Oiê pessoal, eu sou o Dudinha Show e hoje vai começar uma nova playlist aqui no meu canal que é o Diário da Obra e este é o primeiro capítulo então se você quiser assistir se liga aí com mais show produção bom pessoal, é o seguinte eu vou me mudar para este condomínio e a gente já está construindo uma casa aqui e para começar essa playlist eu vou mostrar para vocês o meu condomínio então pessoal, eu vou começar mostrando para vocês a entrada do condomínio na minha esquerda e na minha direita temos lagos gente, não parece lago porque está coberto de vegetação mas é um lago e tem jacaré, cobra, capivara inclusive tem cocô de capivara aqui na grama olha aqui gente, um monte tem lá na árvore então vamos continuar e aqui do outro lado tem um outro lago só que este daqui está mais tipo assim com um lado subindo é diferente, aquele está reto e este daqui está subindo e aqui é o lago que mais tem capivara eu já vi várias capivara aqui tem menos de vegetação dá para ver o lago direitinho isso, mas aqui tem muita capivara tem mais capivara do que aquele lado continuando pessoal aqui tem uma ladeira enorme que eu não vou subir a pé hoje eu vou subir de carro mas quando eu estiver morando aqui eu vou amar descer essa ladeira de bicicleta, patins, patinete, overboard e não tem problema ralar o joelho porque criança tem que se divertir gente, aqui é metade da ladeira e eu parei aqui para mostrar para vocês esse paradão aqui enorme verde que estão até molhando e daqui em cima dá para ver os dois lagos e a entrada do condomínio e atrás de mim pessoal tem um clube o espaço de lazer que tem brinquedoteca academia piscina poliesportiva quadro salão de festas e é muito legal tchau tchau pessoal aqui atrás tem um coretinho lindo para a gente tirar fotos olha lá cheio de flores bem bonito tem uma das quadras poliesportivas e tem também um playground enorme para a gente se divertir então vamos lá e tem academia e o salão de jogos e tem um playground e uma parte de exercícios que eu vou me divertir muito e aqui pessoal tem duas piscinas a infantil e a de adulto e é claro que eu vou nadar na de adulto e aqui atrás tem a outra quadra poliesportiva e olha que lugar arborizado eu amo esse verdinho aqui aqui do meu condomínio aqui no meu condomínio também tem uma trilha enorme mas eu não vou fazer a trilha hoje porque eu já fiz um vídeo perdi meu irmão na floresta que eu andei essa trilha inteira esse daqui é um dos finais da trilha que o final essa ladeira também é enorme e eu não fiz a trilha hoje porque senão eu ia passar o dia inteiro andando, andando, andando e andando e aqui tem uma vista linda do condomínio e tem vários parquinhos espalhados pelo condomínio e esse daqui é o segundo final da trilha e como eu disse pra vocês eu até perdi meu irmão na floresta pessoal, essa daqui é a minha casa vou botar uma barra aqui, um colchão e tá tudo pronto brincadeirinha porque como eu disse a playlist vai durar o ano inteiro então eu vou mostrar do começo ao fim a construção da casa muito só aqui pessoal então foi isso eu espero que vocês acompanhem toda a minha playlist do diário da obra então eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já dá seu super like se inscreve em baixo no meu canal ative o sininho dá as notificações para receber todos os vídeos em primeira mão e tchau tchau então agora eu vou tomar um banho de piscina porque eu sou filha de Deus já partners vamos lá e aí deixa eu ir depois pra saber Legenda Adriana Zanotto